Estamos aqui em Paracis com o seu Leonilson de Oliveira E ele tem uma experiência aqui com o Ferti Peixe Por sinal bem sucedido, ele vai estar comentando pra nós aqui Como é que ele fez, o que ele achou Fica à vontade, seu Leonilson É, eu passei o Ferti Peixe ali Com a quantidade que não era lista de passar Eu, na realidade, era pra ter passado mais o Ferti Peixe Eu não passei na quantidade exata Mas eu fiquei contente com o produto Porque eu estive lá onde eu passei o Ferti Peixe E meu capim deu uma renovada muito boa E eu fiquei contente com o produto O que eu tenho a dizer é isso daí Eu fiquei contente e vou continuar passando ele Porque ele me deu resultado pra mim e eu quero passar ele novamente Senhor Leonilson, assim, qual o... O que de melhor, assim, o senhor visualizou, assim? A folha ficou mais grossa, o talo? Não, ele deu uma renovada boa Eu estive olhando ele lá Ele olhei as folhas, lá desceu mais Ele veio com mais, assim... Ele veio com mais vitalidade Ele renovou muitas partes Ele renovou Eu, se eu tivesse passado na quantidade exata Ele tinha melhorado muito melhor Mas eu não passei na quantidade exata que era passar Só pra ter o pessoal que tá vendo esse vídeo aqui Pra compreender O senhor Leonilson aqui, ele passou uma razão Entre 4 e 5 litros por hectare de Ferti Peixe E a nossa recomendação pelo aspecto da pastagem dele Deveria ser pelo menos 10 litros por hectare O que o senhor fala aí pros colegas Produtores rurais de Parecís Da Zona da Mata De Rondônia aí E alguns até do Brasil que vão ver esse vídeo Olha, o que eu tenho pra dizer As pessoas, eles têm que experimentar o produto Igual eu fiz um teste Igual eu fiz, eu gostei Do produto, inclusive Eu vou passar mais um pouco agora Uma pastagem minha que tá degradada Uma pastagem minha que não tá muito boa Que é onde fica a saca leiteira E eu, agora eu vou passar de novo E essa semana eu vou passar novamente Ele pra mim ver realmente Se vai acontecer igual eu passei lá Porque eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa Senhor Leonilson, obrigado aí Deus abençoe sempre o senhor Se inscrever E aí E E aí E aí E aí E aí E